Bom, então, hoje o Pairi deseja nos introduzir em um ambiente. Eu vou introduzindo e aí depois a gente vai compartilhando nesse ambiente. E desse ambiente vai abrindo outros ambientes. O ambiente já está aberto e nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui reunidos, rendidos a Ti, ao Teu querer e à Tua vontade. Que o Senhor possa nos conduzir aonde Tu desejas nos levar. Ele deseja nos conduzir para a dimensão rosa do amor, do amor incondicional do Pai. É esse lugar mesmo. Então nós subimos. Nós entramos no veículo espiritual e nós subimos a esse lugar mais alto. E a entrada desse lugar tem um portão. Eu vejo um portão dourado, mas cada um pode ver de uma forma diferente. E entrando nesse portão, há como se fosse um castelo. Outros podem ver como um templo antigo. Como uma cidade. Eu vejo como um castelo rosa. Cristalino. Eu vejo ele ainda de longe. E nós nos aproximando. Eu vejo um jardim também ao redor. Com flores rosas. Cada um pode sentir e respirar essa atmosfera. Um vento suave sopra. E nós somos chamados a entrar dentro desse castelo. E nós somos chamados a entrar dentro desse castelo. Nós entramos. E há um salão grande. Parecendo um salão de festas. E alguém vem nos receber. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele vem personificado como um homem muito bonito. E ele recebe a cada um com muita alegria, muito amor. E ele estava ansioso por esse momento. E ele estava ansioso por esse momento. E nós podemos sentir uma grande paz. Podemos sentir o toque suave do Espírito Santo. Já sentimos a frequência do amor do Pai. E vocês podem ir respirando nesse ambiente. Nós estamos na dimensão do amor do Pai. Xalão, amada. Nós já estamos aqui nessa dimensão do amor. Dentro de um castelo rosa. Cristalino. Fomos recebidos pelo Espírito Santo. personificado como um homem. Estamos no salão de entrada. Estamos sentindo a atmosfera. Sentindo o toque suave do Espírito Santo. E ele pede para que nós deixemos todo o peso de lado. E que possamos sentir a leveza desse ambiente. Dessa atmosfera. Que está totalmente preenchida com amor, com a paz. E há muitas cores nesse ambiente. A cor predominante é o rosa. Mas outras cores podem fluir junto com o rosa. Há muitas frequências emanando nesse ambiente. Frequências transpassando todo o nosso ser. O Espírito Santo começa a dizer que esse é um ambiente para nos enchermos do amor do Pai. O amor incondicional. Que vai além do entendimento humano. É um lugar para nos enchermos dele. E sermos transformados nesse amor. E ele nos convida a conhecer esse ambiente. É um castelo muito grande. Que tem várias salas. Muito bem decorado. Tem muitas flores em cada canto. E há um cheiro também suave. E há muitos anjos também. Em cada sala. Anjos, seres de luz. Mas quem irá nos conduzir é o Espírito Santo. E ele nos convida a conhecer os lugares dentro desse castelo. E cada um começa a andar. A conhecer o ambiente. E cada um começa a amar. E cada um está lá para nos ouvir. E cada um está lá para nos ouvir. Tem uma parte também que tem um pedaço de um jardim. E há muitas pombas voando, pombas brancas. E há muitas pombas voando. Cada um pode estar em um ambiente diferente dentro desse castelo. Há muitos ambientes. Agora eu vejo a gente sendo conduzido para uma sala. Um outro salão. E tem uma mesa nesse salão. Uma mesa preparada. Com alimentos, frutas. Uma mesa grande, com muitos assentos. E o Espírito Santo nos convida a sentar. Cada um tomar o seu lugar. E ele senta juntamente conosco. E o Espírito Santo nos convida a sentar. Tem uma mesa alimentar. Tem pão, tem frutas. Tem bebidas celestiais. Atenção, não diga tchau. A comida e a bebida desse ambiente. É parecida com a da Terra. Mas o sabor é diferente. É mais intenso. E quando nós comemos e bebemos, o nosso DNA é transformado. Nosso corpo é curado. Nosso espírito é ativado. Então nós estamos recebendo ativações, cura, transformação no nosso DNA, no corpo, alma e espírito, através desses alimentos. Então nós estamos recebendo ativações, cura, transformação no nosso DNA, 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 no nosso DNA. Então nós estamos recebendo ativações, cura, transformação no nosso DNA, no nosso DNA, no nosso DNA, no nosso DNA. Então nós estamos recebendo ativações, cura, transformação no nosso DNA. Então nós estamos recebendo ativações, cura, transformação no nosso DNA. Então nós estamos recebendo ativações. Amém. 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 Essa mesa é uma mesa bem grande, e cabe muita gente aqui. E o Espírito Santo fala que nós podemos trazer, talvez algum familiar, podemos trazer essa pessoa, chamar ela para sentar-se também a essa mesa. Uau, que lindo, né? Eu já estou intencionando. E quando a irmã Luana estava ministrando, eu sei que tem os irmãos e as irmãs que já tem facilidade, tem o acesso para dentro, mas eu vi que abriu um caminho por fora também, para que você possa vir pelo caminho, cultivar o caminho, e do caminho entrar para dentro. Estou vendo a mesa bem grande, Ana. E nesse maná, esse pão, ele tem um código. Eu vejo uns códigos específicos também para a expansão da mente, da consciência. Você deseja ter um maior entendimento sobre as coisas espirituais, mais revelação. Tem códigos dentro do pão, e conforme a gente vai comendo, vai sendo ativado no nosso espírito. Na hora que eu comi o maná, já me abriu direto uma sala cheia de luz. Só que as luzes vinham tudo para a consciência, como se penetrasse a cabeça, passasse direto. Estou mergulhando. Estou mergulhado. 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 Nesses alimentos também eu vejo códigos ativando a intuição, ativando a sabedoria. Se você tem perguntas, coisas que você ainda está buscando a resposta do Pai, está sendo ativado. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai, as respostas virão nesse ambiente, nessa mesa. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai, as respostas virão nesse ambiente. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. A clareza vai começar a vir, o direcionamento do Pai. e se desprender de todo o peso, de toda a vergonha e se render ao Espírito Santo. Sinta-se como uma criança, você pode até se ver como uma criança. Aprendendo a dançar. E tudo o que nós fazemos nesse ambiente envolve códigos e ativação. Até o movimento do corpo. Quando nós movimentamos o nosso corpo nessa dança, o nosso corpo está recebendo a ativação. E esse é um momento também de intimidade com o Espírito Santo. Onde nós estamos mais próximo dEle. Podemos sentir o amor fluindo dEle, a pureza. Nós podemos sentir o coração dEle. O coração puro como o de uma criança. Cada um está recebendo uma impartição desse amor puro. É um momento de cura também. É um momento de cura também. E você pode sentir também uma grande alegria. Pode sentir vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Apenas se entrega nesse momento. E pode abrir outros ambientes também. De repente você pode se ver no jardim. Andando com ele pelo jardim. Ou nas galáxias. Ou nas galáxias. Ormer跟你津-os. Ou nas galáxias. Amém. 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 E aí, o que vocês estão sentindo nesse ambiente? Alguém gostaria de compartilhar? Estou sentindo paz, não? Paz, leveiro, até um sono. Eu não vou dormir agora, não. Vou segurar mais um pouco. Irmão Valéria, paz, muita paz. E, gente, conforme vocês recebem as ministrações, eu tenho por certo que vocês vão receber um novo coração à noite. Se vocês sentirem mexer no seu coração, é porque o Pai está dando um coração novo para vocês. Tá bom? Vocês vão se assustar a deixar os anjos fazer as alterações à noite. Já estão fazendo, né? Mas o Pai vai mexer mais. Amém. A gente foi trazido para esse lugar, principalmente para o coração passar por esse tratamento. Essa transformação, purificação, para a gente ser preenchido por esse amor do Pai, esse amor incondicional. Primeiro, o nosso coração precisa ser limpo. E ele está fazendo essa grande limpeza em nós. Quanto mais a gente se abre, se rende e permite que ele faça... Porque tem áreas no nosso coração que é um pouco doloroso, né? E a gente não quer deixar o Pai mexer. Mas vamos se abrir e permitir que ele faça a obra completa. Agora nós somos convidados para ir conhecer um outro ambiente. Estamos fazendo um tour, hoje, desses ambientes desse castelo. E esse próximo ambiente é um ambiente específico de cura. É um ambiente que tem muitas câmaras, né? Onde a gente pode deitar. Assim como a gente fez na última ascensão. Alguns podem se sentir mais confortável. Tem cadeiras também. Como se... Cadeiras acolchoadas. Cadeiras acolchoadas. Onde você possa se sentir mais confortável. Ou deitar. Ou ficar sentado. No centro dessa sala tem uma grande tocha de fogo. O fogo purificador. Esse é um fogo rosa. As cores simbolizam... Tem os seus significados. Cada frequência tem uma cor. E o fogo também. O fogo do Pai. Do amor dele. Nesse ambiente ele é rosa. E é com esse fogo que ele vai incendiar o nosso coração. Então nós nos deitamos ou nos sentamos. E relaxamos. E permitimos que esse fogo nos purifique. Você pode ver apenas as cores. A cor da frequência fluindo. Ou pode ver como fogo mesmo. No seu coração. Nesse ambiente. Vamos ficar aqui um pouquinho apenas. Permitindo que os anjos. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Que está ao nosso lado. Faça esse trabalho. Enquanto isso acontece. Você pode também começar a ver um outro ambiente. Não tem problema. Mas apenas se mantenha relaxado. Pode vir também o sono físico. Também não tem problema. O importante é estar conectado nesse ambiente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, você pode também ir orando. Se você sentir a vontade, vai orando no seu secreto, pedindo ao Pai para transformar o seu coração. Se há alguma área específica que você está sentindo alguma resistência, vai pedindo ao Pai. Para trabalhar nessa área. Ou se alguém também quiser ligar o microfone e orar nesse sentido para o grupo, pode orar também. Sinta-se na liberdade. Eu vou orar. Se alguém se pronunciou, eu vou orar. Se alguém ouvindo eu aí. Amém. Amém. Fica ativo no tempo agora, no nome do Senhor Jesus. Seja ativado, Pai, agora. E implantado novos corações, para a mão da nossa face, no nome de Cristo Jesus. Desse novo coração, abra e lembra as cores da aliança, as cores celestais. Amém. 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 uma águia muito grande, são ordens celestiais, vê-se abre o nome, vê-se abre as esferas, veja, na hora que vai abrir, menciona, são guardiões celestiais, veja, respeita, quero agradecer, Pai, porque eu sou um com o Senhor, nós somos um com o Senhor, e obrigado por toda a ativação, pelo nome do Senhor Jesus, Pai, a Senhora, assim agradeço, vai conectar o seu Espírito com o guardiões celestiais, amém. Amém, gratidão aí pelo liberar. Alguém mais gostaria de compartilhar, irmão? Todo mundo quer ficar quietinho hoje. Amém. 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 Eu vejo que todo mundo recebeu um coração novo nesse ambiente, eu vejo o coração de vocês iluminado. Amém. 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 O pai sempre tem falado para mim, que quando a gente se reúne, é muito além do que a gente possa imaginar, ver ou sentir. Então é muito incrível esses ambientes que nós temos entrado, o que acontece em nós e através de nós. Bom, então o nosso tour ainda não terminou. Então, tem mais um lugarzinho que o pai quer, o Espírito Santo que está aí conduzindo. Então vamos lá para finalizar esse tour, que nesse castelo tem essas salas, na parte de baixo, e tem uma escada que sobe lá para cima. E assim, como a irmã Valéria falou, que ela não conseguiu ficar muito tempo dentro, ficar mais fora, é normal, irmã, que nem o Ronaldo falou. A gente precisa chegar nessa consciência, nesse entendimento do múltiplo, que a gente pode estar em vários lugares, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, por mais que você se viu ali mais fora, mas tinha uma parte sua que estava dentro. Então é incrível. E tinha uma parte sua que já estava também em outro lugar. Então, todos estamos vivendo aqui, tudo misturado ao mesmo tempo, as realidades, as dimensões. Então, a gente vai subir agora nessa escada, uma escada cristalina. E vamos subir para encontrar com o pai. Há um trono lá em cima, e o pai está lá nos aguardando. E eu vejo alguns subindo, correndo, como a criança, louco para encontrar com o pai. E nós vamos subindo. E assim, eu vejo até essa escada como tipo uma escada rolante, né? Uma escada bem longa, e a gente vai subindo. E nesse ambiente, onde a gente encontra o pai, cada um pode correr para abraçar ele. Sentir a presença do pai, o amor fluindo. E nós estamos aqui porque o pai deseja nos presentear. Nós já recebemos muitos presentes, desde o primeiro lugar que a gente passou. Cada código, cada ativação é um presente. Mas agora eu vejo essa... Como uma mesa, só que menor, e com vários presentes em cima. E em cada presente tem um nome de cada um. ou nome de eternidade, ou seu nome mesmo. Então, cada um já pode pegar o seu presente. E agora eu vejo Jesus também, né? Eu sei que em todo esse tu, ele estava com a gente, mas ainda não estava vendo ele. Agora eu estou vendo ele do lado do pai. O pai, o filho e o espírito. E muitos anjos, seres celestiais, vão chegando também nesse ambiente. Todos muito alegres, felizes. Então, cada um pega o seu presente. E guarda consigo. Alguns estão recebendo vestes, outras vestes, armaduras, joias. Há muitas variedades. Vejo mantos também. Vejo mantos também. E aí Vamos lá. Vamos lá. Se alguém quiser compartilhar, se tiver havendo algum presente... A irmã Kate colocou aqui, né? Nossa! Amém! Receba aí esse manto vermelho. Cada presente desse carrega um código, uma autoridade... Para determinada área da sua vida. Então, como eu já falei, tudo que a gente recebe aqui... Tem um propósito específico. E muito além do que a gente pode imaginar. Amém! Tem uma caixinha toda fechada aqui para receber. Amém! Então, você pode... Você conseguiu ver o seu presente. Você pode perguntar para o pai. Qual o propósito desse presente? Em que área específica ele vai me ajudar? Como que eu vou usar esse presente na minha vida, na minha rotina diária? Porque aquilo que a gente recebe aqui nessa dimensão celestial, a gente tem que trazer para a terra. Não é para ficar só aqui. Então, você pode perguntar para o pai. E aí, ele vai te conduzindo, respondendo. Se você não conseguiu ver o seu presente... Apenas pensa... Pensa em algo que você gostaria de receber. Porque o pai, ele concede o desejo do nosso coração, né? Então, aquilo que você pensar... Mas tem que pensar rápido, né? O que vem primeiro à sua mente? É um anel? Nossa, eu queria um anel. Eu queria um colar. Então, é isso que é o seu presente. A gente precisa também aprender a treinar os nossos olhos espirituais. É mais simples do que a gente imagina. A mesma, Valéria. Você conseguiu ver o seu presente. Eu acredito que todos... Consegui? Posso falar? Sim, pode falar. Nossa, falar sobre ele. Porque... Quando eu peguei... Meu nome... Era um... Era bem... Era bem pequeno. Eu fiquei até um pouco... Esse meio que decepcionada. Mas... Quando eu peguei... Presente... Que eu olhei... Era uma chave. No instante... Eu não entendi. Quando eu ia perguntar... Para vocês aí... O Senhor me falou... Que é a chave... Que eu vou abrir... O cômodo... Na viagem... Para a cura dos traumas... Que eu falei... Que eu fui... Que eu estou fazendo essa viagem... É a chave desse cômodo... Eu acredito que vai ser aberto... Destravado alto... Na minha vida... Que me impede de fazer ou de ser... Não sei exatamente o que ainda... Mas eu tenho certeza que é isso... Essa chave é... Esse cômodo que eu não consegui entrar... É isso... Eu tenho certeza disso... E eu estou muito feliz... É isso... Amém... Que lindo, né? Olha só... O pai já respondendo, né? Agora você já tem a chave na mão... E pode continuar, né? Essa viagem aí... Que coisa linda, né? É muito precioso... Nada se compara, né? A estar... Não tem nada melhor... Que estar nesse ambiente... Recebendo essa paz... Esse amor... Nessa comunhão, né? Uns com os outros... Com o pai... É, então é isso, né? Acredito que a gente usufruiu bastante... Desse ambiente hoje... Recebemos até presente, né? Então... Acho que a gente já pode finalizar, né? Amém... Amém... Gratidão, irmão Luana... Por nos conduzir aí nas câmeras do pai... É, esse é um ambiente que está aberto, né? Então... Quem quiser voltar... A porta está aberta... Só... Intencionar... Pai... Eu quero entrar de novo naquela dimensão lá do amor... E aí o pai vai conduzir novamente ali junto com o Espírito Santo... Então eu vou fazer uma oração finalizando... Pai, nós te agradecemos... Por esse momento... Por esse encontro... Essa reunião que o Senhor preparou... Te agradecemos por esse ambiente... Cada ambiente que foi aberto... Cada sala que a gente passou... Pelos códigos que nós recebemos... Pelas ativações... Pelo coração novo que o Senhor nos deu... Por essa transformação tão profunda que o Senhor está fazendo em nós... Te agradecemos pela vida de cada um aqui... Por essa conexão que o Senhor fez... Que o Senhor conectou cada um... De uma forma incrível... E agradecemos, Pai, por tudo... Por tudo que o Senhor tem feito... E que ainda está fazendo... E que vai fazer em nossas vidas... Gratidão, Pai... Que cada um possa permanecer... Nesse ambiente... Que cada um possa... Poder retornar... Facilmente... Porque o céu está à distância de um pensamento... E que cada um, assim que precisar... Que desejar... Que possa entrar novamente nessa dimensão... Desse amor... E receber novamente todas essas ativações... E assim nós finalizamos... Que todos possam permanecer nesse amor... Nessa paz... E no Shalom, né... Do Pai... Toiletrama... Do Pai... Toiletama... Obrigado.